Música Fala galera, sejam bem-vindos a Bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e você está em mais um episódio do quadro Sessão Nostalgia hoje nós estamos chegando ao 38º episódio do quadro Sessão Nostalgia da Frota da Catarinense e isso já mostra o quanto a frota dessa empresa era grande era e continua sendo, a Catarinense depois que foi assumida pelo grupo JCA cresceu bastante bom, no vídeo de hoje a gente vai ingressar na série 29 essa série até me surpreendeu um pouco a série 29 deveria ter carros ano 2009 pela lógica mas aqui nessa série os primeiros carros são ano 2007 ainda ou seja, os primeiros carros da série 29 foram adquiridos antes mesmo da maioria dos carros da série 28 ou seja, essa série foi aberta no meio ali da série 28 ainda aqui nessa série os primeiros carros são 2007 e depois os outros são ano 2008 não tem muitos carros na série 29 então a gente vai conseguir ver essa série inteira no vídeo de hoje a partir da próxima série, que é a série 30 vai ter sempre uma diferença de um ano entre o número da série e o ano de fabricação dos carros a série 30 na verdade deveria ter carro ano 2010 na verdade os carros vão ser 2009 aí a série 31 deveria ter carro 2011 na verdade os carros vão ser 2010 e assim vai por alguns anos até a Catarinense corrigir isso novamente outra coisa interessante aqui dessa série é que nós estamos falando aqui de veículos ano 2007, ano 2008 e esse período foi o período em que a Buscar viveu a sua primeira crise financeira começou a atrasar entregas de pedidos então a partir dessa série a gente já não vai ver mais nenhum ônibus da Buscar na frota da Catarinense nas séries anteriores a gente sempre via uma forte presença ali da Buscar sempre em bom número de vendas a partir da série 29 não tem mais nenhum carro da Buscar chegando na frota da Catarinense isso só voltou a acontecer mais recentemente que o grupo JCA voltou a comprar buscar já na nova gestão né vamos então conhecer os lotes do vídeo de hoje mas até entrando no clima aqui do Sessão Nostalgia da Catarinense eu adquiri recentemente essa miniatura de um Tribus 3 que fez parte aí da frota da Catarinense esses Tribus 3 marcam um período muito interessante da história da Catarinense que foi quando o grupo JCA comprou algumas linhas que antes eram operadas por Penha e por Itapemirim e essas linhas foram transferidas para a Catarinense então foi um período de grande expansão na empresa que ela conquistou novas rotas e para a frota dela vieram carros como esse aqui isso aconteceu lá em 1997 inclusive a gente já tem vídeo sobre isso aqui no canal eu estou com uma ideia de fazer miniaturas de veículos que já tiveram suas histórias contadas aqui no canal para a gente ir trocando as miniaturas do cenário e dar mais visibilidade aí para esses carros para eu não ficar com um monte de miniaturas acumuladas eu estou fazendo rifa delas se você quiser participar da rifa para concorrer a esse Tribus 3 aqui eu estou vendendo um número a 10 reais 3 números por 20 que é para a gente vender logo esses números aí se você quiser participar da rifa aí na descrição do vídeo eu deixei o link do meu WhatsApp você pode me chamar lá que aí eu te explico mais detalhes agora a miniatura vai voltar para o cenário e vocês vão continuar aí com o vídeo de hoje o primeiro lote da série 29 tem apenas 4 veículos esses veículos tem carroceria da Marco Polo do modelo Paradiso 1800 DD da geração 6 e eles tinham o chassi da Volvo do modelo B12R na versão de 420 cavalos esses veículos tinham 40 poltronas no piso de cima 6 poltronas no piso de baixo então o piso de cima era semi-late e o piso de baixo era late são 4 carros, os prefixos deles são 2901, 03, 05 e 07 na série 29 a catarinense só usou prefixos ímpares vamos então aí conhecer esses carros e ver onde que eles estão atualmente começando aí pelo 2901 em foto feita no mangueirão do terminal rodoviário do Tietê o 2901 depois da catarinense foi vendido para a CSPA Transportes e Turismo empresa que é de Cafelândia no Paraná nessa empresa ele recebeu o prefixo 1707 e ele segue com ela até os dias de hoje foto do carro 2903, foto feita por mim na saída do terminal rodoviário do Tietê o 2903 depois da catarinense foi vendido para a Pôr do Sol Turismo empresa que é de Braço do Norte em Santa Catarina lá nessa empresa ele não tinha prefixo foto agora do carro 2905 na época ainda com a pintura mais tradicional aí da catarinense o 2905 depois de sair da empresa foi vendido para a Miragem Tour empresa que é de Imbé no Rio Grande do Sul lá ele recebeu o prefixo 17000 atualmente esse veículo pertence a Buenos Tour Viagens e Turismo empresa que fica em Três Barras em Santa Catarina lá ele continua tendo o prefixo 17000 foto aí do carro 2907 numa manhã ensolarada sabe lá Deus que cidade era essa o 2907 que no dia seguia rumo a Curitiba depois de deixar a catarinense também foi vendido para a CSPA Transportes e Turismo empresa que é de Cafelândia no Paraná nessa empresa ele recebeu o prefixo 1705 agora a gente tem mais um lote e esse lote tem só 2 veículos seguindo o padrão aí dos anos anteriores em 2008 chegaram a frota da catarinense mais 2 veículos com configuração Double Service eles tem carroceria da Marco Polo do modelo Paradiso 1200 da geração 6 eles tem chassi da Volvo do modelo B12R na versão de 380 cavalos internamente esses veículos tinham 6 poltronas leito na parte frontal e 29 poltronas semi leito no restante do salão de passageiros do carro os dois veículos que chegaram com o serviço Double Service em 2008 eram os carros 2909 e 2911 começamos aí com o carro 2909 uma lindíssima foto dele feita no terminal rodoviário do Tietê o 2909 depois de sair da catarinense foi vendido para a Águia Branca empresa que é de vacaria no Rio Grande do Sul nessa empresa ele não recebeu o prefixo foto agora do carro 2911 que é o segundo aí dos Double Service no dia ele finalizando uma viagem aí chegando em Florianópolis o 2911 depois da catarinense foi vendido para a Igortur empresa que é da cidade de Lapa no Paraná nessa empresa ele ganhou o prefixo 160 bom agora a gente tem um lote maior aqui na série 29 que é um lote de 10 carros nesses 10 veículos tinham carroceria da Marco Polo do modelo Paradiso 1550LD da geração 6 e eles tinham chassi da Volvo do modelo B12R nesse lote de 10 carros os 6 primeiros são equipados com o B12R na versão de 420 cavalos e os 4 últimos são encarroçados sobre B12R também só que na versão de 380 cavalos então os carros 2913, 15, 17, 19, 21 e 23 tinham 420 cavalos os carros 2925, 27, 29 e 31 tinham 380 internamente eles eram iguais todos eles eram semi-leito e possuíam 40 poltronas vamos então conhecer esses veículos individualmente e ver por onde que eles andam atualmente começamos com o primeiro carro do lote o carro 2913 no dia fazendo uma viagem aí com origem em Florianópolis o 2913 depois de deixar a catarinense foi vendido para a JMC Turismo empresa que é de Araguari no estado de Minas Gerais nessa empresa ele ganhou o prefixo 2014 foto agora do carro 2915 foto realizada em Blumenau consigo reconhecer esse cenário porque eu estive em Blumenau recentemente o 2915 depois de deixar a catarinense foi vendido para a Pássaro Azul empresa que é de Itacarambi em Minas Gerais lá ele recebeu o prefixo 1400 atualmente esse veículo está na empresa Santa Mônica Turismo empresa que é de Janaúba também no estado de Minas Gerais e nessa empresa ele não tem prefixo foto agora do carro 2917 aparentemente a foto foi feita em Curitiba o 2917 depois de sair da catarinense foi vendido para São Mateus empresa que é de Badibacite em São Paulo nessa empresa ele ganhou o prefixo 2050 foto agora do carro 2919 no dia ele fazendo alguma viagem que tinha sido iniciada em Campinas o 2919 depois de deixar a catarinense foi vendido para a Enovatur empresa que é de Cascavel no Paraná lá ele recebe o prefixo 2018 foto agora do carro 2921 foto feita na rodovia né difícil a gente reconhecer o cenário de rodovia o 2921 depois de deixar a catarinense foi vendido também para a empresa São Mateus que é de Badibacite em São Paulo nessa empresa ele ganhou o prefixo 1900 foto agora do carro 2923 lindíssima foto hein essa é foto para botar no quadro cara o 2923 depois de deixar a catarinense foi vendido para a empresa Cardoso Turismo empresa que é de Montes Claros em Minas Gerais lá ele recebe o prefixo 3000 acompanhando nos comentários eu vejo que tem bastante gente que fica se perguntando quem é que comprou mais ônibus da catarinense a Cardoso Turismo ou a Ribeiro Turismo e aí antes de fazer esse vídeo eu me dei o trabalho de contá-la na planilha a Ribeiro Turismo teve no total 12 veículos adquiridos da catarinense a Cardoso Turismo e Expresso Cardoso que são empresas assim co-irmãs elas usam até a mesma pintura tiveram no total 17 carros já contando com esse aí que foram adquiridos da frota da catarinense então nos últimos episódios aí a gente pode dizer que a Cardoso Turismo ultrapassou a Ribeiro Turismo nessa arte aí de comprar carros usados da catarinense depois da Cardoso Turismo esse veículo foi vendido para a G2 Turismo empresa que é de Governador Valadares em Minas Gerais e nessa empresa ele tem o prefixo 3000 atualmente foto agora do carro 2925 foto feita em Foz do Iguaçu o 2925 é o primeiro dos quatro carros que tem um chassi na versão de 380 cavalos esse carro depois de deixar a catarinense foi vendido para a empresa Levinsky Turismo empresa que é de quedas do Iguaçu no Paraná lá ele recebeu o prefixo 0165 foto agora do carro 2927 aparentemente essa foto foi feita em Florianópolis o 2927 depois de deixar a catarinense foi vendido para Campo Sul empresa que é de Campo Mourão no Paraná lá ele recebeu o prefixo 3012 atualmente esse veículo está com a empresa Juliano Turismo empresa que é de Avaré em São Paulo nessa empresa ele tem o prefixo 2019 foto agora do carro 2929 mais uma foto realizada em Blumenau no dia ele seguindo rumo a Assunção no Paraguai o 2929 depois de deixar a catarinense foi vendido para a empresa Folone Transporte Executivo empresa que fica em Araraquara no estado de São Paulo lá ele tem o prefixo 10.070 foto agora do carro 2931 que é o último veículo desse lote de 10 LDs que a catarinense recebeu em 2008 e também o último veículo do vídeo de hoje o 2931 depois de sair da catarinense foi vendido para a aviação Paim empresa que é de Formiga em Minas Gerais nessa empresa ele tem o prefixo 2900 bom galera assim a gente vai chegando ao final de mais um episódio do quadro Sessão Nostalgia da Catarinense vamos colocando um ponto final aqui no 38º episódio no vídeo que vem a gente vai entrar na série 3000 e vamos conhecer os primeiros G7s que chegaram à frota da catarinense esses carros inclusive já deixaram a empresa bom se você gostou do vídeo deixa seu like se inscreve no canal ativa o sininho para você receber as notificações e compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais manda para aquele seu amigo que gosta de ônibus ou que gosta da catarinense que eu tenho certeza que ele vai gostar de conhecer esses veículos aqui que já passaram pela frota da empresa eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo do quadro Sessão Nostalgia fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.